Canal Rombaí Oficial, o potência de Buritirama, Bahia! Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Confocas por aí, ouvi demais ao seu respeito Confesso que isso até me machucou, fiquei sem jeito Disseram até que você tinha outro no meu lugar E apesar disso tudo ainda vou te perdoar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Fofocas por aí, ouvi demais ao seu respeito Confesso que isso até me machucou, fiquei sem jeito Fiquei sem jeito De céu até que você tinha outro no meu lugar E apesar de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Te perdoei de novo e deixo um pouco comentar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Quem sabe de mim é só eu, ninguém sofreu no meu lugar Canal Romba e Oficial O Potência de Buritirama Na América Lopes Uma pancada de paixão Olha aqui Eu não suporto mais a sua indecisão Me diz que só na vida a sua paixão Depois de algum tempo não quer mais me ver Não sei te entender Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligando ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Não pensa mais em mim Desejo que você aí Encontre alguém Encontre alguém Que possa entender Esse seu coração E que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Eu não vou mentir Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Olha aqui Eu não suporto mais a sua indecisão Me diz que só na vida a sua paixão Depois de algum tempo não quer mais me ver Não sei te entender Decidi Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligando ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Ou pensa Ou pensa mais em mim Desejo que você aí Encontre alguém Que possa entender Esse seu coração E que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu amei você Eu não vou mentir Eu não vou mentir Eu amei você Eu amei você Américo Lopes Uma pancada de paixão Américo Lopes Uma pancada de paixão Canal Rom Bahia Oficial O potência de Buritirama Bahia Um abraço Boa mergulosa É uma guerreira E segue em frente É mulher valente Na vida que tem E ela só pensa em viver Para os filhos Ninguém tira o brilho Que essa mulher tem É conhecida Como mãe solteira Não é a primeira Nem a última também Ela foi mãe Com pouca idade E sente saudade Da infância sim Mas ela sabe Que valeu a pena Porque amor de mãe É amor sem fim E hoje seus filhos É tudo o que tem É seu maior bem Nessa dura jornada Apesar do pai Às vezes distante Ela luta constante Pra não faltar nada E ela só quer E ela só quer ver Os filhos criados Esquecer o passado E seguir sua estrada Ela foi mãe Com pouca idade E sente saudade Da infância sim Mas ela sabe Que valeu a pena Porque amor de mãe É amor sem fim Ela foi mãe Com pouca idade E sente saudade Da infância sim Mas ela sabe Que valeu a pena Porque amor de mãe É amor sem fim Ela foi mãe Com pouca idade E sente saudade Da infância sim Mas ela sabe Que valeu a pena Porque amor de mãe É amor sem fim Canal Romba e Oficial Com potência de Buritirama Bahia Dessa vez ao vivo, ó Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente Vou tentando superar Beijando em outra boca que não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo a de aparência Às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Nesse mundo cão Sei que isso está errado Pois já tem alguém do meu lado E eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Chora não coração Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o peito meu Vou seguindo em frente Vou tentando superar Beijando em outra boca que não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo a de aparência Às vezes perco a paciência Nesse mundo cão Sei que isso está errado Pois já tem alguém do meu lado E eu pensando em você Mas é meu coração quem diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Canal Rom Bahia Oficial Américo Lopes Uma pancada de paixão Esse Américo Lopes oferece A todos os corações apaixonados Meu bem Visto melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos Vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites Por tantas noites que passei aqui Por tantas noites que passei aqui Te amei não disse uma palavra Mas hoje Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais Tem mais Tem mais Em cada esquina Eu te beijarei Aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço 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 Américo Lopes Canal 1 Bahia Oficial O potência de doitrama Bahia Música 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 Feito o dia e o sol Como a noite e o luar Feito o sapato e a meia Feito o sangue e a veia Não podemos desgrudar Feito a flor e a essência Como a planta e a raiz Música Como a criança e o brinquedo Feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu somos assim Feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada Música E nem você sem mim Música Américo Lopes Uma pancada de paixão Música Música Feito o dia e o sol Música Como a noite e o luar Música Feito o sapato e a meia Feito o sangue e a veia Não podemos desgrudar Música Feito a flor e a essência Música Como a planta e a raiz Música Como a criança e o brinquedo Feito o anel e o dedo Juntos nós somos felizes Você e eu somos assim Feito via de mão dupla Sem você eu não sou nada E nem você sem mim Você e eu somos assim Feito via de mão dupla Música Sem você eu não sou nada Música E nem você sem mim Sem você eu não sou nada Música E nem você sem mim Música Sem você eu não sou nada Música Canal Romba e Oficial O potência de bonitirama Américo Lopes Uma pancada de paixão E quem diz que patrão e empregada Não podem viver um grande amor Claro que podem Música Música Duas vezes por semana Ela faz relance aqui Cuida bem da minha casa Música E não sabe o que sinto por ti Música Estou apaixonado E ela precisa saber Que nos seus dias de folga Minha vida é sofrer Música Morro de saudade Música Esse tipo de romance Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração Só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Música Diarista Não sei como tudo aconteceu Música Diarista Eu me encantei Com um jeitinho seu Música Diarista Não suporto mais viver assim Música Diarista Esquece da casa E vem cuidar de mim Música E pra levar o show do Américo Lopes Pra todo o Brasil Você vai riscar 0 operadora 62 8105 2007 Estou apaixonado E ela precisa saber Que nos seus dias de folga Minha vida é sofrer Música Morro de saudade Música Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração Só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Música Diarista Não sei como tudo aconteceu Música Música Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Música Diarista Não suporto mais viver assim Música Diarista Esquece da casa E vem cuidar de mim Música Diarista Não sei como tudo aconteceu Música Música Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Música Diarista Não suporto mais viver assim Música Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Música 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 Eu tenho um corpo para conversar com ela E toda vez que o cara não está Uma calcinha pendurada na janela Me avisando que já posso ir pra lá Devagarinho mesmo que nem pé de pano Eu saio andando e vou pular o seu portão Essa mulher é muito louca me chamando Pra toda noite pousar no seu colchão Já disse a ela que isso tudo é perigoso Ando nervoso e não consigo disfarçar Se não bastasse pra aumentar o meu castigo Ainda ontem ela veio falar comigo Me dizendo tenho algo a te falar Me foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de arma na mão Descontrolado logo em um pra me apagar Ah mulher Não quero mais essa aventura Não tô afim De acabar na serpultura Ah mulher Não quero mais correr perigo Não por favor mulher Não venha mais mexer comigo E foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de arma na mão Descontrolado logo em um pra me apagar Ah mulher Ah mulher Não quero mais essa aventura Não tô afim De acabar na serpultura Ah mulher Não quero mais correr perigo Não por favor mulher Não venha mais mexer comigo Ah mulher Não quero mais correr perigo Não por favor mulher Não venha mais mexer comigo Canal Romba e Oficial Com potência de Buritirama Bahia Em um lugar Em um lugar Muito distante Numa casinha Lá do interior Morava um homem E uma mulher Sempre unidos Pelo amor A minha luta A minha luta Era constante Era importante Era importante Nunca parar Uma família Uma família Bem numerosa E onze filhos Para criar Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Do lavrador Do lavrador Tenho saudade Daquele tempo Guardo comigo Guardo comigo O coração Boas lembranças Dos meus amigos Dos meus pais E dos meus irmãos Nossa família Sempre unida Sempre unida Num mundo cheio De felicidade A nossa infância Bem pobrezinha Mas todos tinham Dignidade Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Do lavrador Com muita luta E sacrifício Pois foi assim Que Deus quis Pois o sonho De todo pai É ver o filho Sempre feliz Esta batalha Já foi vencida Acho que posso Comemorar Mais um meu pai Ficou velhinho E minha mãe E minha mãe Foi descansar Estou falando Da minha vida Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Sempre unida Sempre unidos Sempre unidos Pelo amor A minha luta Era constante Era constante Era importante Era importante Nunca parar Uma família Uma família Estou falando Estou falando Estou falando Estou falando Da minha vida Essa história Essa história Ninguém contou Venho de longe E sinto orgulho De ser o filho Do lavrador De ser o filho De ser o filho Legenda Adriana Zanotto